E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Paulo de Bala! É galera, se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA e outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de 500 likes? Aduca aí nesse like galera, se você precisa de coins pra fazer DMAs como esse, ou então pra comprar o time dos seus sonhos, comprar um time of the year, aprenda a fazer trade com o Guia do Milhão, o Guia do Milhão está aqui no primeiro link da descrição, melhor ebook de trade do Brasil, você vai aprender a fazer milhões de coins com o seu próprio esforço, sem precisar da ajuda de mais ninguém. E se você quiser se tornar membro do canal, conhecer todos os benefícios dos membros, clica aqui embaixo no botãozinho seja membro, você vai ver as opções de membros que nós temos e pode escolher uma delas e vir fazer parte da nossa família, a sua ajuda vai ser sempre muito, muito bem-vinda. Última lembrança, nossas lives estão sempre agora na twitch.tv barra capezeta, a galera está começando a lotar nossas lives, está sensacional, então venha para as nossas lives também, quintas e domingos 10 horas da noite, hoje tem, hoje tem 10 horas da noite na Twitch, e durante os outros dias da semana 10 horas da noite a gente faz de vez em quando uma live ou outra também. Beleza galera? Vamos lá, vamos falar do Dybalinha, Dybalinha carta, a monstra do Dybala, galera, presta atenção porque tem características muito interessantes, o ponto mais fraco da carta, na minha opinião os dois pontos mais fracos estão aqui nessa parte lateral, acho que o mundo dos 4 estrelas é médio, não é bom, não é ruim, agora pé fraco 3 estrelas é fraco, estraga a carta? Não, mas atrapalha, atrapalha sem dúvida nenhuma, ele é canhoto, 1m77, média, média, né, e aqui está a segunda característica dele, que eu não gosto, é o ataque médio, ele poderia ser média alta, ia ser bem, média na defesa alta no ataque, ia ser bem mais interessante, então essas duas características, eu pé fraco 3 estrelas e o médio no ataque, são duas características que me atrapalham um pouco, as 4 estrelas de skill moves não chega a ser ruim, mas seria muito mais interessante se fosse um jogador de 5 estrelas, né galera? Mas de qualquer maneira, vamos dar uma olhada nos stats, que nos stats a situação é bem melhor, bem mais interessante, repara que é um cara que tem 93 de aceleração, 86 de velocidade final, é desequilibrado, né, desequilibrado como a gente sempre costuma falar, que é da forma melhor, se for para ficar desequilibrado, 93, 86 é melhor do que se fosse 86, 93, você vai colocar sem dúvida um caçador nesse cara, não tenho dúvida disso, você vai ficar com 99, 96, quase na maior velocidade do jogo, está suficiente, não é o mais rápido do jogo, mas é quase lá. Além disso, o caçador vai te dar todos esses bônus que você está vendo aí no chute, ele não vai ficar com nada abaixo de 90 no chute, vai ficar com voleio 99, finalização 97, posicionamento ofensivo 93, força do chute 90, pênaltis 94, cara, é muito forte essa carta do Dybala, mesmo sem os bônus do caçador, você vê que o chute dele é excepcional, não tem nada menor do que 85 no chute do Dybala, galera, é muito forte. Agora, passe, espetacular, só passe longo, 82 de resto de 90 para cima também, visão, curva, cruzamento, cobrança de falta, passe curto, cara, é um absurdo, vai ser provavelmente o seu cobrador de falta oficial, muito provavelmente vai ser, dependendo dos outros jogadores que você tenha no clube. Dribble, agilidade e equilíbrio maravilhosos, 95, 93, reação 87, tá bom, controle de bola e drible acima de 94, frieza 87, é um ponto que, não vou dizer que é ruim, nem que é razoável, é bom, mas não é tão bom quanto o resto da carta, o resto da carta é muito top, se ele tivesse ali uma frieza 90 e poucos, seria mais interessante, mas não faz diferença, não estraga a carta de maneira nenhuma, é bom pra caramba. Defensivamente esquece, pressão da cabeçada esquece, muito fraco, pulo dele 80, 1,77m, você ainda vai disputar uma bolinha ou outra por cima e vai ganhar de vez em quando, mas não com muita frequência, só dependendo de quem for, o seu adversário que está disputando a bola por cima. Estamina dele 83 é razoável pra bom, não chega a ser ótimo não, especialmente se você for jogar com ele como meia, se você jogar com ele no ataque ou na ponta, sim, vai ser mais interessante, você não precisa de tanta estamina assim, mas na meia ele vai ficar muito cansado mais rápido, tá galera? Mas é a posição ideal pro de bala, a meia, ele tem um passe maravilhoso, mas ele pode funcionar de ponta, pode funcionar de atacante, não tem problema nenhum, só não dá pra botar de segundo volante, tá? Que a galera sempre pergunta, segundo volante? Não, não, não vai dar pra botar de segundo volante, a defesa dele é patética, não tem a menor condição de botar de segundo volante. Agora, lembra, esse cara é da Juventus, ele entrosa forte com o CR7, galera, isso pode ajudar no seu entrosamento aí com o CR7, então pensa nisso pra avaliar também se você consegue botar esse cara no seu time entrosando com o CR7, porque pra super reserva eu acho uma carta top demais pra ser reserva, beleza? De qualquer maneira, vamos dar uma olhada nos dois times que você precisa completar pra fazer o seu de bala, o primeiro time é Bianconeri, um jogador do Piedmont Couch, que é a Juventus, 84 de overall e 75 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, tá variando entre 60 e 80 mil coins, 80 mil no PC, óbvio, mas 60, 65 mil ali no Playstation 4, Playstation 5, ou Xbox One, ou Xbox Series, é, então, bem tranquilo também, sem muitos estresses, você pode ver ali que a gente não inventou nada muito mirabolante, não só goleirão ali extra-coxa fora de posição pra caramba pra aumentar o overall, mas nada muito complicado, né, galera? Bastante ligação tranquila aqui com os jogadores da Liga Inglesa do lado esquerdo até o Alderweireldi, do lado direito os jogadores da Liga Italiana. Vamos lá na frente pro próximo desafio, que é Série A Team, um jogador da Série A Team, um informe, 85 de overall, 70 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, tá variando entre 125 e 135 mil coins nos consoles, 145 mil no PC, mais uma vez, bem fácil de entrosar esse time, praticamente inteiro da Liga Italiana, temos ali um Carvajal ligado no Calerron pelo lado direito, nós temos um Ogbona ligado no Sirigo e no Donnarumma aqui na defesa, mas bem tranquilo também pra você montar esse time, beleza, galera? Então, por quanto tá saindo o Dybalinha? Bom, o Dybala nesse momento tá saindo ali em torno de 190 a 200 mil coins, no PC ele pode passar de 215, 220 mil. Vale a pena fazer o Dybala por esse preço, KPC? Bom, gente, lembrando, primeiro de tudo, você tem que conseguir entrosá-lo no time, não faz, ah, vou fazer porque a carta é muito boa, mas meu time não tem a mínima chance dele entrosar e não quero trocar o time. Então não faz, não faz sentido, tá, galera? Mas vamos comparar com um jogador da mesma posição, um jogador da mesma Liga, e que ainda tem uma desvantagem em relação a ele, é o Mertens, a desvantagem em relação a ele é que o Mertens não é da Juventus, ou seja, a ligação dele com o Cristiano Ronaldo não é verde. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada aí, o Mertens está saindo mais ou menos umas 150 a 160 mil coins a mais, mais caro do que o Dybala, galera. Pode chegar até um pouco mais, 170 a 180 mil, dependendo da sua plataforma. Vantagens do Mertens, ou seja, o Mertens é extremamente mais caro, mas ele tem uma estrela a mais de pé fraco, ele tem o Work Rate alto no ataque baixo, na defesa, que pra mim, se ele vai jogar de atacante ou meia atacante, é mais interessante o alto baixo do que o médio-médio. Então ele leva alguma vantagem aqui, o Dries Mertens. Mas vamos ver nos stats, porque nos stats eu acho que o Dybala vai dar show. Já começa ganhando na aceleração e velocidade final, vitória pequena, mas se você coloca o caçador nos dois, o Dybala fica mais rápido, ele fica com 9,5 de velocidade final, contra 9,4 do Mertens, empata na aceleração. Chute. A parte do posicionamento ofensivo, força do chute e finalização, é vantagem pro Mertens. Em compensação, chute longo, uma pequena vantagem pro Dybala, volei uma enorme vantagem pro Dybala, e pênalti também é uma pequena vantagem pro Dybala. No geral, melhor o Mertens no chute, tá? Vitória um pouco apertada, vamos dizer assim, mas ele ganha, ele ganha. Agora, passe. Olha isso. Tudo verde pro Dybala. Tudo verde pro Dybala. Diferença grande. Diferença de passo curto, 12 pontos, de passe longo, 8 pontos, 7 pontos, de visão, 11 pontos, cruzamento, 10 pontos, curva, 13 pontos, é uma diferença grande, cara. Bem grande. No drible também. Boa diferença, agilidade, equilíbrio, todos, todas têm boas diferenças em favor do Dybala. Principalmente, aqui, eu acho mais relevante a frieza, que a gente falou que a do Dybala não era tão boa assim, mas a do Mertens é bem fraca. Ele só tem 76 de frieza. Você vê que o Dybala tem 11 pontos a mais de frieza em relação ao Mertens, tá dando show bem tranquilo. E ainda vamos dar uma olhada nas duas últimas árvores de atributos, né? Defesa, você tá vendo que também, apesar de ser totalmente desimportante, o Dybala também leva vantagem em todos os atributos. E no físico, o Dybala leva vantagem em praticamente todos. Ele perde apenas na agressividade por 13 pontos, mas ganha na força por 24 pontos. Uma diferença enorme. Não é que ele é muito forte, mas o Mertens é extremamente fraco. A estamina dele 5 pontos a mais também é importante. Então, na minha opinião, galera, o Dybala dá show na carta do Mertens. O Dybala tem uma qualidade muito melhor em praticamente todos os atributos. Tem entrosamentos mais interessantes e está bem mais barato. E você ainda ganha dois packs. Não tem dúvida, cara. Se você tem um time da Liga Italiana, faça. Se você tem um time que você quer tentar enquadrar o Cristiano Ronaldo, vale a pena você pensar no Dybala para você entrosar o seu Cristiano Ronaldo, para ajudar a entrosar o Cristiano Ronaldo, para fazer um time bem interessante com jogadores da Liga Italiana perdidos ali pelo meio. Beleza, gente? É um DME muito legal de fazer, sim. Muito forte. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Facebook, facebook.com.br É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.